3 e 1 e fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Behold, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Material Energy 5, episódio de número 19 da nossa série, galera. Essa série tá ficando muito legal, se você quiser acompanhar ela inteira sem perder nenhum episódio, assistirem eles assim que eles saírem, a playlist da série vai estar aí no card. Então, sem enrolação, bora pro vídeo de hoje. Galera, finalmente a gente tá de volta aqui na nossa série de Material Energy 5. Agora que a nossa série de Feed the Beast Revelations finalmente chegou ao final, né, ela acabou, aí no episódio número 59, a gente vai retornar pra nossa série de Material Energy 5, que eu acredito que também já tá quase no final, porque a gente já tá no capítulo 7 aqui das quests, né. Então a gente vai focar nessa série, a partir de agora os vídeos diários vão ser dessa série aqui, focando em terminar ela, e aí assim que a gente terminar ela, a gente vai começar as outras duas novas séries do canal. Então vamos continuar de onde a gente parou, a gente tinha achado essa dimensão muito louca, que tem várias cores aqui, e aqui nas quests a gente aparentemente tem que explorar ela, porque você tá vendo que tem esses mirrors aqui, ó, Sanguine, Tangerine, Blonde, Jade, Cerulean, Violeta, All Mirror, Nothing Mirror. São as cores que tem aqui, então eu acredito que a gente vai ter que explorar essa dimensão e pegar alguma coisa aqui dentro. Bom, vamos explorar ela aqui então, eu vou construir tipo uma pontezinha pra gente conseguir chegar nessas plataformas de vidro, e a gente dá uma explorada nelas. Tá, essa aqui eu já vi que spawna a Blaze. Eu não sei se a gente tem que quebrar ou não esses spawners, eu vou tentar dar uma avançada. Só rapidinho, o áudio do jogo tá muito alto, deixa eu dar uma baixada, senão eu não consigo ouvir minha própria voz, né, e aí fica ruim. Bom, eu não sei se a gente tem que quebrar ou não esses spawners, se vão ser eles que vão dropar esses mirrors que a gente precisa pra gente. Eu só sei que, meu Deus do céu, quanto Blaze. Tá, pera, a gente tá um pouco ferrado aqui. É. Tem muito Blaze, cara, muito Blaze mesmo atirando na gente. Eu acho que a gente tem que chegar ali em cima, eu não sei. Eu não sei bem o que a gente tem que fazer nessas dimensões, porque eles não passam meio que um tutorial pra você, você só é jogado aqui e tenta sobreviver a esse monte de Blaze te atirando sem parar. E a gente tá tentando sobreviver aqui. Eu vou tentar quebrar os spawners de Blaze? Eu acho que eu já quebrei alguns já. O problema é esse, ó. Olha o tanto de Blaze que tem ali fora. Eu vou ter que criar tipo um safe peste, tá ligado? Uma passagemzinha safe pra mim. Conseguir chegar lá sem ser atacado. E meu Deus, que barulho do inferno, cara. Tá um barulho muito alto, velho. Aí, tomei. Meu Deus do céu. Tá, calma, galera. Eu vou tentar sair desse lugar e voltar. Pra ver se dessa vez aparece menos Blaze. Meu Deus do céu. Tá, recuamos um pouco. Deixa eu sair daqui do lugar, que Jesus amando. Tinha Blaze pra caramba ali. Eu só quero ver se eu consigo ir pra lá sem morrer. Basicamente, o que eu tenho que chegar é naquele lugar. Acredito eu, né? Bom, esse lugar aqui é spawn esqueleto. Vamos fazer o seguinte. Eu vou tentar ir pra esse lado primeiro. O lado verde. Mas eu vou tentar ir pra esse lado verde. E chegar naquele lugar ali que eu acredito que é onde tem... O item que a gente precisa primeiro, né? Não vou tentar passar por toda essa estrutura aqui de... De vidro. Eu vou só correr aqui. Oh, caramba, cai. Esse aqui é Creeper. Tá, vamos quebrar esse spawnerzinho aqui. Meu Deus do céu. Caraca, a explosão arremessou a gente pra longe, hein? Pelo amor de Deus. Tá, aqui tem uma... Uma Shoker Box. Beleza? Vou pegar. Por que não? Ali em cima não tem nada. Tá. Ali tem outra Shoker Box. Então vamos tentar alcançar ela ali. Tem um Creeper que ele tá vindo na velocidade da luz correndo aqui na minha direção. Beleza, vamos abrir aqui. Pegamos a Shoker Box. Beleza, encontramos o Jade Mirror, então. Tá bom. Então acredito que vai estar dentro dessa Shoker Box aqui. Em cada uma dessas cores, né? Basicamente a gente vai ter que explorar essas cores e achar essa Shoker Box que tem o item que a gente precisa. Então aqui o verde já foi, né? Vamos tentar então pro vermelho ali e encontrar esse item lá também, né? Tem essa bola gigantesca no meio aí que eu não sei o que que é. Parece que é Glowstone derretida, talvez. Mas beleza, né? Vamos... Eu tenho bastante bloco ainda. Acho que dá pra explorar mais um desses lados aqui. Esse aqui é de Magma Cube, beleza. Olha, eu tô vendo uma Shoker Box ali e uma ali em cima. Tranquilo. Então vamos tentar chegar lá no andar de cima primeiro. Acho que eles não me alcançam aqui não, né? Acredito eu que não. Acredito eu que se eles pularem aqui eles não me alcançam. Se eles me alcançarem... Meu Deus, como que vocês pulam longe, hein? Jesus amado. Tá, vamos pegar esse Shoker Box. Beleza, encontramos o espelho vermelho, né? E aí tinha uma outra Shoker Box que eu lembro que eu tinha visto. Tá ali embaixo. Tá, mas aquela ali eu não vou querer pegar agora, não. Vamos fazer o seguinte. Vamos construir um caminho de volta aqui, né? Não de volta não, mas pra outra... Pra outra parte, né? Pra outra cor. Vamos pra corzinha azul aqui, então. Tá, beleza, galera. Tô de volta aqui na minha base. Eu construí meio que um caminho por entre esse vidro aí. Eu fui cavando e construindo um caminho. Porque eu quero voltar aqui pra minha base e pegar mais bloco, né? De cobblestone. Que eu tô ficando meio sem. Então a gente vai pegar aqui vários blocos de cobblestone. E aí a gente volta lá pra continuar explorando, né? Bom, a gente já pegou dois dos espelhos. Eu vou tentar colar ali naquela parte de Blaze pra tentar pegar mais um dos espelhos, né? Que tem ali. Tem um zumbi meio que me seguindo aqui, que eu nem sei de onde ele veio. Mas ele tá me seguindo aí. Vamos tentar dar uma chegada nessa parte do Blaze. Já spawnou Blaze ali, né? Beleza. Eu só não posso ser atingido por eles, porque senão eu vou sair voando e aí eu caio e morro, né? É, beleza. Tá, olha. Eu sou um animal sem tamanho. Eu pulei, bati a cabeça no teto e não consegui chegar onde eu precisava. E aí eu caí. Tá, foi meio deprimente, inclusive. Mas vamos voltar lá. É, foi bem triste. Hum, fui atingido. Tá, vou me fechar aqui. Ah, beleza. Como que você me acertou, velho? Como que isso me acertou? Eu tava atrás da parede, cara. Ah, na boa, mano. Que zoado, hein, velho. O bicho me acertou. Eu nem tava perto dele, cara. Meu Deus, vai se foder, velho. Caraca, que raiva, velho. Tá, pegar meus itens de novo. Vou equipar aqui minhas coisinhas. Minha armadura, beleza. Vou pegar minha maçã. Tranquilo. Já voltamos, né? Morreu, mas voltamos já. Tem uma sugar box aqui também. Deixa eu dar uma olhada se pode ser que seja essa aqui que a gente tá precisando. Não. Essa aqui tinha algumas coisinhas, mas... Não tinha o principal, que é... Que é o mirror, né? O espelho. Vamos voltar com o bloco aqui. Aqui pra cima, né? Fazer aquela famosa escada de cobblestone. Deixa eu tentar voltar lá pra cima. Dessa vez sem ser atingido por um blaze e morrer miseravelmente. Beleza. Vamos quebrar o spawn. E aí a gente abre a sugar box e pega o espelho. Beleza. Vamos voltar pra cá. Tranquilo. Agora vamos pro lado azul ali também, né? Que é um dos outros lados que a gente precisa explorar. Tomar cuidado que eu já vi que tem creeper aqui. Eu achei que nessa sala não nascesse mob, mas eu já vi que nasce. Então vou tomar cuidado. Beleza. O azul. Onde é que tem sugar box ali no azul? Eu tô vendo, acho que uma ali em cima, não é? E uma talvez lá embaixo. Bom, vamos dar uma passada lá e ver o que a gente encontra aqui do lado azul. Eu já tô com bastante rewards também, né? Que a gente conseguiu explorando esses... Eu não sei como é que fala. Esses lugares e cores aqui. Beleza. Aqui spawn a zumbi. Tá, aparentemente eles não são rápidos. Tranquilo, já é ótimo, né? De saber disso. Tá, aqui em cima não tem nada. Ali eu já vi uma debaixo d'água. Eu acho que esses zumbis, eles têm strength só. O problema é que tem muitos deles, né? Nascendo aqui. Esse que é o problema. Ah, tá bom. Eu vou tentar me jogar na água aqui e abrir o sugar box. Beleza, conseguimos e pegamos aqui o que a gente precisava. Tá, eu já vi que tem guest em algum lugar aqui. Beleza, guest vai ser divertido, hein? Caraca, guest vai ser complicado de enfrentar. Beleza, a gente conseguiu pegar quatro espelhos já, né? A gente já tá com vários aqui. Deixa eu guardar um pouco de item também no meu, na minha, no meu bauzinho. Que a gente tá com item pra caramba aqui no inventário. Um monte de reward, um monte de vidro. Não quero tudo isso no meu inventário, não. Tá, aqui desse lado eu acho que já acabou os blazes, né? Vocês veem que já não tava spawnando mais blazes. Eu acho que é porque a gente já quebrou todos os spawners. Então eu vou dar uma descida por esse lado aqui. E a gente tenta ir naquele lado do roxo, né? Vamos ver o que a gente encontra aqui no roxo. O que será que dá spawn no roxo aqui? Parece que é... Pelo spawner eu não tô conseguindo ver direito. Mas vamos quebrar aqui. Vamos entrar nessa parte e vamos sair quebrando os spawners. Tá, enderman. Beleza, enderman é mais de boa porque enderman é só a gente não bater neles. Que eles não vão atacar a gente, tranquilo. Aqui eu já vi que tem uma lã, né? Aí, caraca. Nossa, quase morri. Era uma... O negócio se chama Blue Rock Wall. É uma, tipo... É tipo uma lã que na realidade é pedra. Aí eu fui quebrar com a picareta achando que ia demorar pra quebrar. Foi de uma vez eu caí direto. No submundo. Beleza, deixa eu construir aqui. A gente já encontrou uma Purple Shooker Box. E encontramos o espelhinho também. Beleza, vamos pegar essa Purple Shooker Box pra gente. Então aqui o lado roxo também já foi. Aqui eu acredito que seja... Seja sólido, né? A gente não morra se a gente cair ali. É, aqui parece... É bloco, é bloco. Beleza. Vai que, sei lá, é o Void. A gente cai aqui e morre. Tá, o lado amarelo. Eu já vi que tem uma Shooker Box ali. Então eu já vou correr pra pegar. Vamos ver se de repente já é a Shooker Box que tem o espelho. Beleza, já foi. Tá, esse aqui dá spawn em Zombie Pigman bem puto com a gente. Vamos sair daqui rápido. Porque os bichos são nervosos. Eles já viram correndo na minha direção igual maluco. No lado preto, o que será que dá spawn aqui no lado preto? Aqui dá spawn em Aranha. Beleza, Aranha. Rápida pra caramba também, as Aranha, né? Beleza, deixa eu ir pro lado branco aqui. Vou dar uma recuada. Vamos pro lado branco aqui. Que é o lado dos Ghast, né? Que aqui é complicado. Eu tô vendo uma Shooker Box ali e uma ali em cima, tá? Beleza, vamos ver se a gente consegue subir aqui então. Bom, pelo menos Ghast é mais de boa, né? Que ele vai atirando na gente e a gente só rebate e mata eles, né? Então, o lado do Ghast eu acho que é o mais tranquilo. Não o mais tranquilo, na real o mais tranquilo foi o do Enderman. Mas esse aqui também é de boa, né? Vamos ter que subir, que aparentemente não tá nessa Shooker Box aqui. É tudo de vidro, tá me deixando um pouco confuso andar nessa dimensão aqui. Onde que a gente tinha achado a outra Shooker Box? Que eu nem lembro. Eu não sei onde é que tem parede, onde que não tem. Eu tô meio perdido, cara. Eu não sei o que que é o que aqui. É meio difícil de se encontrar nesse lugar. Tudo cheio de vidro. Eu realmente... Ah, tá ali em cima a outra Shooker Box. Olha, nem é. O lugar que eu acho que é vidro não é vidro. O lugar que eu acho que não é, é. Tudo meio estranho nesse lugar. E tá um barulho de Ghast infernal aqui também. Beleza, aqui tá outra Shooker Box. Vamos pegar, colocar ela no chão. Vamos coletar os itens dela. A gente colocou ela errado. Beleza. Tranquilo. Pegamos o Mirror também. Então falta só o Nothing Mirror, que é ali do branco, né? Que é da dimensão da aranha. Beleza. Vamos quebrar aqui. Vamos descer lá embaixo. O que lá embaixo eu acredito que seja mais simples, né? Pra gente de subir, né? Eita, eu caí tudo de uma vez. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Caraca, cara. Jesus amado. Ainda bem que a gente saiu de lá. Caramba. Olha o tanto de Ghast que tinha naquele negócio, velho. Meu Deus, velho. Tinha muito Ghast. O barulho deles ainda tá infernal daqui onde eu tô. Meu Deus. Eu espero que não esteja muito alto pro vídeo, porque tá um barulho, mano, desgraçado. Não tô conseguindo nem me escutar direito. Tá, vamos vir aqui nessa parte das aranhas aqui. Eu tô tentando ver onde é que tem uma Shooker Box aqui, né? Eu acredito que a gente tá de boa de aranha, porque tem tanto Ghast ali, que acredito eu, que já chegou no limite de spawn de mob. Por isso que não tá spawnando tanta aranha aqui. É. Até que tá spawnando, mas não tá spawnando tanta. Tá vendo? Poderia tá spawnando bem mais, acredito eu. E acredito que só não tá spawnando, porque tem muito Ghast spawnando ali já. Então o jogo, ele dá uma segurada pra não ter muito mob aqui dentro, né? Tem tipo um limite de spawn e tal. Aí acho que a gente bateu esse limite já. Bom, a gente tá de boa até, tá dando pra enfrentar essas aranhas tranquilo. Aí a gente só precisa encontrar as Shooker Box, né? Ali já tem um monte de aranha já. Tá, eu já vi uma das Shooker Box, onde é que estão? Eu só quero ter certeza que eu não vou cair no abismo na hora que eu quebrar aqui. Eu queria conseguir alcançar ali sem ter que cair, velho. É, a gente não alcançou. Infelizmente a gente caiu. E meu Deus, eu acho que eu vou morrer. Tá, não morremos. Ah, beleza. Uma aranha me bateu por entre a parede. Tranquilo. Aí é bem legal mesmo. Aí eu gosto quando o jogo é bem bom assim. Quando o jogo é bem pouco bugado, né? É assim que eu gosto. A aranha me bate por entre a parede. Eu gosto assim mesmo. Quando o jogo é bem desbugadinho. Cara, que zoado. Esse bicho me bateu por entre a parede, cara. E minha armadura tá lá, velho. Ferrou. Que merda, hein? Aí ferrou um pouco, bastante. Eita, Glowstone sobe. É, Glowstone mesmo. Ali tem alguma coisa no meio. Meu Deus. Meu Deus. Caraca, que que é isso, velho? É, eu só morri. Não sei o que aconteceu. Eu entrei num bagulho, tipo um líquido, nada a ver, velho. Que que merda foi essa? Eu só caí e morri. Ah, beleza, né? Acho legal. Gosto quando isso acontece. Esse aqui é o lado roxo, né? Tá, ferrou um pouco, né? Aqui o lado azul. Esse lado aqui a gente consegue andar de boa. Tem alguma coisa dando spawn ali no meio, cara. Que eu não faço ideia do que seja. O lado branco é o do Ghast, cara. Não quero entrar no do Ghast. A gente tem que quebrar as coisas na mão, porque eu perdi meu item, né? Que maravilha. Adoro quando isso acontece. Beleza, estamos aqui em cima do lado vermelho. Vamos quebrar aqui um vidrozinho para não descer. Quebrar mais um, tranquilo. Estamos aqui. Como é que eu vou recuperar meus itens é uma boa pergunta. Tá, pelo menos eu consegui um mirror. Beleza. Pelo menos o mirror está com a gente. Agora eu só preciso recuperar nossos itens, né? Só isso, só. Só a parte mais difícil que eu tenho que fazer. Tranquilo. Agora é só o mais complicado de se fazer. Eu não faço ideia de como que eu vou fazer isso, mas vamos tentar, né? O que que nos resta além de tentar? Nada. Então vamos tentar. Como é que eu vou chegar ali em cima? Deixa eu ver se eu consigo pegar uma dessas lãs aqui, tá? Que estão aqui. Essa Blue Rock Bull. Não, não dropou. Ótimo. Adoro. Vamos pegar uma Tinker Chair 3. Vamos colocar no chão. Tentar colocar no chão não dá. Tá. Tá bom. Aí eu gosto. Eu acho legal. Vamos tentar quebrar um vidro desse aqui do teto. É verdade. A gente quebra um vidro desse do teto aqui. Beleza. Dropou. Coloca aqui no chão. Tranquilo. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou cavar até eu chegar bem no centro ali. Daí a gente desce. Né? É porque a aranha já veio em mim, já. Eu vou abrir essas Rewards. Ver se alguma coisa me ajuda aqui. Tá. Aqui nada. Aqui comida só, pelo menos. Comida pelo menos é bom, né? Pelo menos é isso. Vamos ver. Raw Rewards. Ender Pearl, hein? Ender Pearl é bom. Depois a gente consegue jogar aqui e recuperar nossos itens. Oh, caramba. Beleza. Recuperamos nossos itens. Só vou precisar disso daqui pra jogar um monte de item que eu tenho aqui pra dentro. Já lotou meu inventário. Tranquilo. Mas a gente completou as quests. Agora vamos sumir desse lugar? Que eu não quero mais ficar aqui. Vou sumir desse lugar aqui. Aqui também a gente recupera o nosso martelinho, né? Que a gente trouxe. E que a gente morreu com ele. Beleza. Vamos subir lá em cima de volta pra nossa base agora. Beleza. Cheguei aqui em cima. Já peguei todos os nossos... Como é que é o nome? Essas nossas panelas aqui, né? Não é a panela, mas os mirrors. Deixa eu só guardar um pouquinho dos itens do meu inventário. E a gente já vai dar uma olhada no que a gente ganhou, né? Com tudo essa brincadeira que a gente fez. Vamos pegar aqui o nosso bagulhinho. Vamos tirar os itens aqui que eu vou querer jogar pro meu sistema. Sobrou uns negocinhos do Tinkers aqui que eu vou dar uma guardada. Beleza. Vamos pegar então todas as panelas que a gente conseguiu aqui. Deixa eu jogar isso aqui pra lá. Beleza. Então, Blonde Mirror, Nothing Mirror. Esse aqui não. Esse Bronze Pen não. Esse Electron Pen também não. Então, beleza. Acho que foi todos os mirrors aqui. Deixa eu tirar as Rewards também. Tira isso daqui. Isso aqui eu vou guardar. Esse negocinho do Tinkers pode ficar aí. Beleza. Então, tranquilo. Deixa eu ver o que a gente conseguiu com essas conquistas aqui. Tem um bagulho gigantesco aqui no meio, que é o Create the Universe Mirror. Vamos dar uma olhada. Ah, ele falou assim que agora que eu tenho o espelho do universo, eu consigo ver que essa entidade sou eu. Todas as minhas versões que falharam em coletar todas as 16 lãs do tempo, elas se colapsaram. E em um sentimento de frustração e ódio com só um objetivo, né? Que é destruir as outras versões que estão tentando escapar, né? E aí ele falou assim, com essa nova relíquia eu consigo refletir todas essas outras versões e ver apenas a minha, né? Então tá aqui, ó. Universe Mirror. E a gente liberou o quê? O Beyond Crafting. Beleza. Então agora eu acho que a gente tem que craftar várias dimensões. Craft Ender Disc? É, tem várias Ender Disc. Então aqui tem um mundo que cheira a solidão, um mundo que cheira o oceano, um mundo que cheira... Livestock é tipo vida no campo e um mundo que cheira a Brimstone, que seria tipo, no caso, é... Não sei o que é Brimstone, na real. Mas tem esses quatro aqui. E aí, Know Yourself. A gente liberou o Lucky, né? Que é com esses Etero Glass, que eu acho que eu vou ter que voltar lá e pegar Etero Glass, que eu acredito que eu não tenha aqui. Eu tenho cinco. Só. A gente vai ter que voltar lá e pegar Etero Glass. Fazer Vibrant Alloy também, né? Fazer End Steel. A gente vai precisar desses dois também. Mas, basicamente, agora a gente precisa craftar essas quatro dimensões. E encontrar algumas coisinhas aqui nelas. Mas isso, galerinha, acho que a gente vai deixar para o próximo episódio. Antes disso, eu só vou abrir essas Rewards aqui para a gente ver o que a gente ganhou de legal, né? Basic Reward veio Carbono, Hidrogênio, Oxigênio, Batata e Diamond Nugget Shield. No Uncommon Reward veio esse monte de coisa aqui. É nada de muito doideira. Veio mais coisa normalzinha mesmo. Vamos dar uma guardada, né? Porque, meu amigo... Veio um Luggage de novo, né? Outro daquele bichinho que segue a gente. Vamos ver esse negócio do Tinkers, né? Que é aquelas ferramentas do Tinkers padrão. Que eu nem estou trabalhando muito com elas, mas está aí se a gente precisar alguma hora. Epic Reward veio Octanic Capacitor, Dragon Head, Dark Boots. Legal, Dark Boots. Massa. Ela veio com vários poderzinhos, né? Dentro dela. Depois a gente vai dar uma olhada nela. Em Harry Ward veio o Ability Total, veio o Soul Bounder, bastante coisa legal. Beleza, vamos dar uma guardada também nessas coisinhas aqui. E veio o Story de Céu também. Depois a gente vai colocar no nosso sisteminha, né? E depois veio esse Wild's Dream, né? Que provavelmente é aquela mesma dimensão que a gente já pegou uma vez. Que é aquela do... Do Wither, né? Deixa eu ver se é essa mesmo. É essa mesmo. É aquela dimensão do Wither que a gente já sabe. Beleza, galera. Então a gente vai ficar para o próximo episódio. Vamos craftar algumas dessas dimensões aqui. Eu vou vir com todos os itens prontos para a gente craftar essas quatro dimensões e ver qual delas a gente vai explorar. Mas isso vai ficando para o próximo episódio, galera. Porque esse vídeo vai ficando por aqui. Se você está gostando, galera, dos vídeos do meu canal, das séries que eu estou trazendo aqui para vocês, não se esqueça de compartilhar o vídeo e o canal com um amigo seu. Deixar o like, se inscrever para me ajudar na divulgação e também me incentivar a trazer vídeos novos. Não se esqueça também que tem vídeo aqui todo o dia. Você pode voltar. Pelo menos todo dia vai ter um vídeo novo aí no canal. Então você volta aí e checa para ver se tem vídeo novo para você assistir. Não se esqueça também de assistir as outras séries do canal. A gente tem série de Feed the Beast Revelations, que já terminou. A gente tem série de Minecraft Vanilla com Mermão e de Terraria com Play Dark. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau, tchau.